Em Além Paraíba, na zona da mata, as aulas em uma creche foram suspensas por causa do aparecimento de escorpiões. Jéssica é mãe de uma das crianças que estuda na creche. A preocupação é constante com o aparecimento dos escorpiões. Eu estou preocupada com o escorpião picar uma criança. Segundo ela, os pais foram informados do cancelamento das aulas durante a semana para a detetização do espaço. Eu já ouvi falar que tinha escorpião, mas não nessa quantidade que está tendo no colégio. Aí acharam na sala e dentro do banheiro. A escola atende aproximadamente 200 crianças em tempo integral. A obra começou há 12 anos e foi concluída na atual gestão. Nós temos uma empresa especializada que vem fazendo essas detetizações. Eu falo essas porque nós estamos na quinta. Não é que a detetização não resolveu, é porque a detetização precisa, por ser um espaço muito amplo, e com mata ao redor, ela precisa acontecer em locais separados. Estamos intensificando a limpeza do terreno. Fizemos a troca dos ralos, tampamos as portas, as janelas. A escola é cercada por uma área de mata, isso tanto nas laterais quanto também no fundo da escola. Isso, segundo os moradores, facilita a entrada dos escorpiões. Mas, de acordo com biólogos ouvidos pela nossa equipe, o calor excessivo pode ter contribuído também com o aparecimento dos animais. Esses animais têm o costume de sair do local onde está a demanda de alimentos, a época de reprodução também. Eles vão procurando novos locais, novos lugares, novos abrigos. Uma das recomendações é ter cuidado com o manuseio de escorpiões e com o ambiente onde esses animais aparecem. Manter o quintal limpo, jardim bem limpo também, evitar jogar lixo em locais inapropriados, os entulhos, que isso atrai, acaba atraindo esses animais como fonte de abrigo para eles ali. Em residências que estão aparecendo, para ajudar a evitar colocando vedações nas portas, janelas, não deixando coisas muito encostadas na parede. Obrigado.